Bom dia, meu nome é Guilherme Crispim, eu sou aluno de Iniciação Científica da Universidade de Brasília. O tema abordado hoje é a clonagem molecular do gene prolioligopeptidase, tripanossoma cruzi. A atividade foi desenvolvida no Instituto de Ciências Biológicas, mais precisamente no LIPH. Os professores orientadores são o professor Dr. Jaime Martins de Santana e a professora Dr. Isabela Marques Dourado Basso Charnot. Para começarmos, então, devo contextualizar a doença de Chagas. A doença de Chagas é fundamentalmente causada pelo parasito tripanossoma cruzi. É uma infecção tropical negligenciada. A OMS estima que 8 milhões de pessoas em toda a América Central e Sul estejam infectadas. Atualmente, a forma de tratamento para essa doença é por meio da utilização de dois fármacos, o benzonidazol e o nifortimox. Porém, as reações adversas causadas por ambos abrem espaço para o desenvolvimento de novas terapias profiláticas. Então, e o gene que iremos trabalhar? E a POPTC80? Em questão, a proteína codificada pelo gene, ela integra a família das serinoproteases. Possui aproximadamente 80 kD e está envolvida no processo de infecção. Como? Essa proteína, ela é secretada pelo parasito na matriz extracelular. Essa proteína, por ser uma enzima, cliva compostos presentes na matriz extracelular. Isso permite ou facilita a migração do parasito de tecido para tecido. O objetivo do projeto é clonar o gene responsável por expressar essa proteína em um vetor alternativo, o PCDNA3. Qual foi a metodologia utilizada, então? Começamos com a amplificação do inserto a partir de uma PCR. Por quê? Quando amplificamos o inserto, nós minimizamos as chances de não obtermos a molécula de DNA recombinante. Então, aumentando esse número, as chances de a gente não conseguir a molécula cai. Posteriormente, linearizamos o vetor utilizando duas endonucleares, a RIN de 3 e a SHO1. Essa etapa é necessária para a inserção do gene. Então, como vemos na figura ao lado, nós temos o fragmento de DNA, esse fragmento é o que vai ser amplificado, e o vetor é o que vai ser linearizado. Então, as endonucleares clivam em duas partes da sequência, onde permitem, onde abre um espaço para a inserção do nosso gene, da nossa sequência de interesse. Posteriormente, e no trabalho desenvolvido, a transformação bacteriana utilizou 5 microlitros de reação e foram aplicadas em E. coli top 10, ou seja, esse vetor é posteriormente inserido na bactéria, porque a bactéria vai ser a fábrica para o nosso gene. Ela vai ser a multiplicadora do vetor com o nosso gene. E para confirmarmos essa inserção, fez-se necessário uma PCR de colônia. Os resultados. Então, na amplificação, no gel de eletroforese, gel de agarose, perdão, com o tampão trisacetato e DTA 1%, temos o marcador molecular e o inserto da POP-TS80. Podemos ver, então, com base em bibliografia, que confirma o tamanho do nosso inserto, da nossa sequência, possuído 2.000 pares de base. Com a PCR de colônia, conseguimos também avaliar a expressão da nossa proteína nas diversas colônias. Das 10, apenas duas não conseguiram, não apresentaram resultado positivo. Então, resultando em um acerto de 80%, uma positividade de 80%. A conclusão, a amplificação e a clonagem do gene alvo foram positivas. E esse trabalho, então, ele integra uma revisão de uma etapa da formulação de vacina, uma etapa fundamental. E a clonagem, ela é uma técnica fundamental para enfrentar a doença de chagas, assim como outras pandemias e epidemias. Meus agradecimentos, então, ao CNPQ, à Universidade de Brasília, à FAPDF, aos meus colegas de laboratório e aos professores pela oportunidade. Obrigado. Obrigado.